Gente, tô vendo essa matéria que a Renata fez no Fantástico sobre hater. Eu queria dizer uma coisa pra você, Renata. Próxima vez que você for fazer essa matéria, liga pra mim. Liga pra mim, porque assim, depois de 10 anos sendo a pessoa mais hateada da face desse Brasilzão, acho que eu tô formada PHD, como é que faz, tá? Como é que faz essa galera no lugar? Me chama que eu tenho umas coisinhas pra falar. Só pra gente ficar de boa. Eu me sinto real uma especialista no assunto. Por isso é que hoje em dia eu tô cagando e andando, né, gente? Pode vir todo mundo que aparece assim, ó. Vem todo mundo. Ah, vem, 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 vem. Se quiser eu ensino vocês como é que faz, gente. Na próxima você me chama, Renata. Que eu te conto tudo. Tchau. Tchau.